Coloque sua arma e as mãos em cima! Justiça? A justiça foi feita! A justiça tem muito tempo! Justiça! Justiça! Ataca! Mano, eu puxei esse flash, eu juro. Eu acho que em um segundo eu puxei umas três vezes. Eu puxei umas três vezes por um segundo aqui e o flash não saiu, pô. Eu não tava nem stunado, tava nem stunado. Só se dedicando o flash aqui, nada, ó. Caralho, quase... Ia ser engraçado se eu flechasse agora, pô. Mas nasci do nada, puff! Um flashzinho. Que eu tava se dedicando o negócio aqui e ia dar um flash do nada. Tá maluco, velho. Vai pra lá, Martizão.